Quero a alegria de um marco voltando Quero ternura de um pão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a paz de criança dormindo E abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um marco voltando Quero ternura de um pão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um marco voltando Quero ternura de um pão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a pureza que eu quero lhe dar Eu sou Roberta Borges Sou diretora musical do grupo Os Menestrês E hoje nós vamos fazer um bate-papo com vocês Sobre toda a trajetória da criação do nosso espetáculo Amor e Caos E gostaria de falar algumas coisas E mostrar para vocês alguns dados também importantes E algumas curiosidades sobre a era de ouro do rádio Essa primeira música que vocês acabaram de ouvir Se chama A Noite do Meu Bem E é de uma compositora e também uma grande intérprete Da era de ouro do rádio Chamada Dolores Duran Bom, sobre o nosso espetáculo Amor e Caos Eu gostaria de convidar o Edmar Pereira Que é o nosso diretor cênico Para me ajudar aqui nesse bate-papo Com certeza Tudo bem, Edmar? Tudo ótimo Então, eu vou falar um pouquinho E aí depois você dá sequência, certo? Tá bom Então é o seguinte Bom, como você pode se lembrar Nós fizemos esse trabalho com o grupo todo Não foi apenas uma ideia minha Eu fiz a parte estrutural de música, de escrita, de arranjos Mas foi um trabalho construído em muitas mãos Por muitas mãos E, assim, nós fizemos um trabalho de pesquisa Um trabalho Nós olhamos todos os compositores, intérpretes Os mais sucesso E traçamos aí o que a gente ia fazer em relação ao espetáculo E acabou que saiu esse espetáculo Amor e Caos E o Edmar vai falar um pouquinho para a gente Como que foi a construção cênica do espetáculo Foi Esse espetáculo, ele foi concebido Ele foi baseado num texto do Silveira Sampaio Que é um dramaturgo brasileiro E o nome do texto chama Triângulo Escaleno Que é também uma história de um adultério Onde tem uma inversão de papéis Onde quem é o marido Na verdade se torna um amante E quem é um amante se torna um marido É uma inversão Então toda a narrativa As narrações desse espetáculo da era do rádio A preparação cênica Que foi a partir da leitura do texto A leitura do texto A comparação com as músicas Foi feita essa leitura de mesa também Uma leitura branca, uma leitura dramática E a gente foi construindo essa narrativa juntos E nessa junção, nessa troca de ideias A gente também juntou Pensou também na narrativa Na sequência das músicas Se você perceber que a sequência das músicas do espetáculo Ela conta uma história E o bacana disso tudo é que Por incrível que pareça A preparação cênica para cantores É diferente de uma preparação cênica Para quem é leigo Porque os músicos, os cantores e os instrumentistas Já tem uma relação com a plateia Uma relação de intérprete De artista com a plateia Então isso é mais direto Quando a gente trocava Tinha os nossos encontros Então sempre quando a gente Conversou sobre isso Foi nesse ponto Então tudo que a gente fez E tudo que a gente faz No nosso trabalho Nesse trabalho que foi desenvolvido Foi nessa relação com a plateia Que é o bacana E o mais legal de tudo É porque depois que a gente fez A nossa pesquisa Traçou um roteiro de músicas E a gente conseguiu transformar Tudo aquilo numa radionovela Que é exatamente o que acontecia Durante a era do rádio Porque não existia televisão ainda Era apenas o rádio E a radionovela Ela trazia essa sensação Estimulava a criatividade do ouvinte Então foi bem legal isso Que a gente construiu Conseguiu construir uma radionovela A partir daqueles dados Que a gente tinha Relacionados com a pesquisa Que a gente já havia feito É justamente o estudo de voz Que na era do rádio Tem essa coisa da valorização Do R, do S e do T Então a gente fez esse estudo Para que fique essa voz Impostada e potente O rádio, a voz Então todas essas consoantes Elas foram valorizadas Para trazer essa atmosfera Da era de ouro do rádio Bom, Edmar Então, muito obrigada É isso Eu que agradeço E eu gostaria de chamar agora O José Ricardo Que ele também vai falar Juntamente comigo Sobre algumas Algumas curiosidades Oi José Ricardo Oi José Ricardo Oi, oi, oi Tudo bem? Tudo bem Mas antes de passar a bola Para você Eu queria falar um pouquinho Sobre algumas curiosidades E também sobre alguns dados Que são muito importantes A gente compreender Sobre a era do rádio A primeira transmissão oficial De rádio no Brasil Foi no ano de 1922 No dia 7 de setembro O presidente da república Em questão Epitácio Pessoa Fez o seu pronunciamento Em ocasião Aos 100 anos Da independência do Brasil Então Esse momento Foi um momento Muito importante Muito marcante Na nossa história A Rádio Sociedade Do Rio de Janeiro Se tornou A primeira emissora De rádio Do Brasil No ano de 1923 E nos anos 30 A rádio se torna O primeiro E o principal Veículo de comunicação De massa Do Brasil E os programas Eram transmitidos Sempre nos auditórios Existiam dois Interessantes programas De auditório O César de Alencar E também Um outro Que se chama Calouros em Desfile Que era Dirigido pelo Ari Barroso Compositor E pianista brasileiro Nesse momento Nesse momento Na nossa história O Brasil Deixa de ser Uma população Tipicamente agrária E se encaminha Para um processo De industrialização E parte da população É atraída Para os centros urbanos Principalmente Para o Rio de Janeiro E São Paulo E aí Em 1935 Surge A Rádio Nacional E ela foi utilizada Pelo presidente Getúlio Vargas Como um meio De propaganda Governativa Do Brasil Então tinha Aquele programa A Hora do Brasil Na verdade Esse programa Existe até hoje Só que hoje Ele tem o nome De A Voz do Brasil Quem nunca ouviu 19 horas Em Brasília Do nosso compositor Carlos Gomes O Guarani Bom pessoal Isso é um pouco Do que a gente pode Falar para vocês Da Era do Rádio Tem muita coisa E o José Ricardo Ele vai falar Um pouquinho agora De como era A instrumentação E como era A dinâmica Do rádio No Brasil Ótimo Muito boa A sua contextualização Muito legal Bom Quando a gente vai falar De instrumentação De formações instrumentais Assim É impossível Não nos lembrarmos Também Assim Da infinidade De músicos Muito bons Que haviam na época Tínhamos realmente Um número muito grande De músicos muito bons Desde Pixinguinha Dino Sete Cordas Meira Que depois vai ser Professor de violão Do Baden Powell Do Rafael Rabelo Então existia Um número muito grande De instrumentistas Muito bons E a possibilidade Então A partir daí De formar Grupos Instrumentais Igualmente bons Era muito grande E é justamente Nessa época Que a gente puxa Assim Vai lembrando Que começaram Por exemplo A apropriação Por parte das rádios De grupos maiores Das orquestras Chamadas orquestras de rádio Aqui talvez seja importante Fazer uma ressalva Porque a palavra orquestra Naquela época Não queria dizer Exatamente a orquestra clássica Nos moldes Da orquestra sinfônica Nem sempre Tinha que ver com isso Por vezes Isso que eles chamavam De orquestra Era uma formação instrumental Que se assemelhava Muito mais Às big bands Ou a um conjunto regional De choro expandido Mas eram sempre Grupos primorosos E é claro A capacidade Dessas rádios De contratar músicos Dependia diretamente Também da capacidade Delas de arrecadar dinheiro E é curioso Porque as rádios Passam nessa época A depender também Da música É uma troca Porque justamente nessa época Vários compositores Começam a se especializar Em fazer músicas Para vender produtos Que são os chamados Jingles Inclusive nosso espetáculo Tem um conjuntinho De três Três canções De três jingles Muito divertidos Talvez seja importante O pessoal assistir E depois a gente volta Com a conversa Sim, vamos lá então Vamos ouvir Loção brilhante O tempo passa E os seus cabelos ficam Loção brilhante A eterna mocidade Dos seus cabelos Loção brilhante É sensacional Devolve os seus cabelos A cor natural Saúde, beleza e juventude Para os seus cabelos Loção brilhante Cabelos macios, sedosos E deslumbrantes Loção brilhante Cuide dos seus cabelos Com a loção brilhante Loção brilhante É sensacional Levove os seus cabelos A cor natural Com Bundex é dez Com Bundex é mil Com Bundex você limpa até o Brasil Com Bundex é dez Com Bundex é mil Com Bundex você limpa até o Brasil Bundex você limpa até o Brasil Gostaram dos jingles? Pois bem Nós falávamos então das formações instrumentais típicas da época da era de ouro do rádio Não é isso? Existe uma a qual a gente não pode deixar de falar Que é o chamado regional O regional de choro Foi uma espécie de formação instrumental bastante importante para a época E caminhou junto também com o desenvolvimento do choro e do samba Era basicamente uma formação constituída por dois violões Um violão sete cordas e um violão seis cordas Cavaquim e pandeiro E acima, digamos, dessa base instrumental Pairava um instrumento solista Que podia ser uma flauta, um clarinete, um bandolim Ou mesmo uma sanfona Ou um cantor Bom, era uma formação que gozava de um status tal na época Que por vezes os shows eram apresentados da seguinte forma Por exemplo, Orlando Silva e regional tal Ou Emelinha Borba e regional tal Era de fato uma formação instrumental muito importante Que no mais das vezes era constituída de músicos virtuosos Músicos muito versáteis E hoje aqui, na verdade, nós não temos um regional O nosso grupo tem uma formação toda especial Mas tem um pouquinho do espírito do regional Porque tem a presença do clarinete Que é feita pelo José de Guelhos E também do violão sete cordas Feito pelo Valdemar Alves Que é uma espécie de acompanhador clássico Da era de ouro do rádio E também dessa formação chamada regional E digamos assim que, como instrumentos transgressores Nós temos a presença do teclado Que é feita pelo Marcos Santos E o carrom Que é feito pelo Diego Amaral O Diego toca outros vários instrumentos de percussão Mas o nosso grupo Ele toca carrom, basicamente E essa formação, por assim dizer Ela nos dá a possibilidade De, ora, sermos fiéis Mais fiéis àquela sonoridade do regional Mas também nos permite transgredir um pouco E, por vezes, construir uma sonoridade bastante nossa Bastante especial Acho que eu já falei muito Eu vou pedir que os meninos mostrem um pouquinho Das possibilidades do grupo Tocando uma música que fez bastante sucesso na época Que se chama Tico-Tico no Fubá É uma composição de Zequinha de Abreu E eles se apropriaram dela de uma maneira muito especial Ouçam só E, por vezes, se chama Tico-Tico no Fubá E, por vezes, se chama Tico-Tico no Fubá E, por vezes, se chama Tico-Tico no Fubá Tchau, tchau. Tchau. Bom, que ótimo então. Viram o nosso grupo, as possibilidades do nosso grupo, muito bons, instrumentistas muito bons. Bom, a gente já falou então, a Roberta fez uma grande contextualização a respeito da era de ouro do rádio, nos situou mais ou menos no espaço. Falamos depois da produção do espetáculo, não é isso, com o Edmar? Depois falamos um pouquinho da questão do acompanhamento, da instrumentação, dos grandes artistas, dos grandes instrumentistas que tivemos. Mas existe uma outra coisa que a gente não pode esquecer de maneira alguma, que é importante, é uma espécie de referência para quem gosta da música feita na era de ouro do rádio, para quem escuta as músicas daquela época, que é a voz, a utilização da voz naquela época. É curioso, porque é uma época em que o canto popular convive de uma maneira muito harmônica com o canto lírico. Se a gente pega a história da música popular durante o século XX, a gente vê que o canto, ele meio que muda de acordo, ora com a mudança dos meios de difusão da música, rádio, TV, depois internet. E ora, o canto muda também de acordo com os movimentos musicais que vão acontecendo. A gente tem a Tropicália, tem a Jovem Guarda, temos Bossa Nova, depois tem a Explosão do Sertanejo. Bom, tudo isso, tanto os meios de difusão da música, quanto esses movimentos internos dos artistas, mudam, é claro, a maneira de fazer música, a maneira como os cantores cantam, por assim dizer. Se a gente pensa na era de ouro do rádio, principalmente ali entre as décadas de 1910 e 1930, a gente vê que a grande influência daquele pessoal que cantava naquela época é, digamos, a escola de canto lírico italiano. O canto lírico tem uma influência muito grande sobre os cantores que ouviam ali os seus cantores preferidos. Nós temos o nome, por exemplo, do Enrico Caruso, que era uma espécie de estándar, assim, né? Uma grande... Referência, né? Isso, uma grande referência para os cantores. Havia outros, é claro, mas esse era um grande nome. Todo mundo queria cantar mais ou menos daquele jeito. Além disso, além dessa referência auditiva, existia também o fato de que alguns cantores estudavam canto lírico, como é, por exemplo, o exemplo do Vicente Celestino, que desde muito cedo estudou canto, estudava canto, e outros que não estudaram canto exatamente, mas que tiveram uma influência, por exemplo, do canto coral, como é o caso da Dalva de Oliveira. Então, essa coisa do canto lírico estava sempre se misturando com o fazer musical dos cantores daquela época. E essa influência do canto lírico, ela meio que trouxe para os cantores, fez com que os cantores daquela época incorporassem características que se tornaram, assim, importantíssimas para quem almejava ser um cantor profissional. Quem quer que pensasse na carreira de cantor de rádio ou de cantor de teatro, ele tinha que ter uma voz marcante, de alguma maneira, né? E para isso eles tentavam desenvolver o vibrato, uma articulação muito boa, a capacidade de buscar ressonâncias, uma certa homogeneidade também entre os registros, né? Grave, médio, agudo, tudo isso tinha que estar presente na voz dos cantores. E, de certa maneira, então, eles, talvez não seja exagero dizer, que esses cantores se tornavam, assim, cantores semi-eruditos, né? Eram cantores com vozes muito boas e que cantavam belamente, assim, de uma maneira muito bonita. No nosso espetáculo existe um trechinho, uma parte bastante peculiar, bonita, né? Uma parte bonita, assim, que é o putpuri, né? É justamente nesse momento do nosso espetáculo que a gente tenta imitar, cantar da maneira mais próxima possível dos cantores da era de ouro do rádio, né? Talvez seja importante o pessoal ver também, e já já a gente volta falando disso. Vamos lá para o putpuri. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar Há um adeus em cada verso, em cada olhar O que não temos é coragem de falar Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado De fazer verso, de viver sempre abraçado Naquela base do só bom Se você for Uma noite de repente Vamos ficando cada dia mais sozinhos Embora juntos Cada qual tem seu caminho E já não temos Nem vontade de brigar Tenho pensado E Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou Ah, eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Devonque o cordão e a medalha de ouro Devonque o cordão e a medalha de ouro Devonque o cordão e eu, de tudo E tudo que ele me presenteou Devonque o cordão e a medalha de ouro Devonque o cordão e a medalha de ouro Devonque suas cartas amorosas Minhas juras mentirasas O que ele me encantou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Sim, eu sou feliz Sem amar ninguém Sim, desejo rir, chorar, cantar, brincar, sentir Nada pode me impedir Eu amei alguém E me fez sofrer E pra nunca mais chorar Deixei de amar E assim hoje vou a cantar As mulheres que eu conheço Palhaço, pobre flores sem perfume Dizem que tudo que eu faço É produto do ciúme E se arranja um novo amor Quando vem a madrugada Dizem logo que esse amor É romance de calçada Palhaço É um palhaço todo homem Que não sabe envelhecer Que não sabe impor silêncio Ao maldito coração Que acredita na mentira Que perdoa a traição Palhaço É um palhaço todo homem Que se entrega ao desespero E não consegue compreender Que o passado já morreu Todo homem que não sabe Que no amor envelheceu É na vida um palhaço Um palhaço como eu É um palhaço todo homem 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 Gostei tanto, tanto quando me contaram Que te encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um sonho se cortou, sua voz não lhe deixou falar Gostei tanto, tanto quando me contaram Que tive mesmo de fazer esforço pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Foi me fazer passar essa vergonha com um companheiro A vergonha é herança maior que meu pai me deixou Mas enquanto meu força e meu peito eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar Você há de enrolar com as pernas que enrolam na estrada Se interrumpa um cantinho de céu pra poder descansar Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo num braço E nem um pedaço do seu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez assim lhes tenha qualquer reação Eu não sei se o que eu trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando eu a vejo Me bate um desejo de morte ou de dor Bom, muito bem Então a gente acabou de ver aí O nosso esforço pra cantar Da maneira como os cantores da Era de Ouro do Rádio cantavam Mas talvez, Roberta Seja bom também falar Você falar um pouquinho a respeito das músicas Que fazemos enquanto trio Porque não é o tempo todo no espetáculo Que nós usamos dessa emissão Tal qual o pessoal fazia na Era de Ouro do Rádio Isso tem muito que ver com o trabalho que você fez O trabalho dos arranjos e tal Sim Bom, quando eu escrevi os arranjos pro grupo Na verdade eu escrevi pensando nos cantores que tinha Então eu, você e a Sheila Pensando nessa estrutura E a gente Na Era do Rádio os cantores cantavam com muito mais vigor Porque tinha a questão do canto solo Que é muito forte na Era do Rádio Mas nós construímos no nosso repertório Algumas músicas pro trio E aí a gente preocupa mais Com dar um sentido maior para o arranjo E não cantar de maneira sempre muito forte A gente tenta timbrar melhor Para que o arranjo sobressaia E não a voz individual de cada cantor Então por vezes a gente tem que economizar O menos vai ser o mais Exato E aí tem algumas músicas Que a melodia caminha entre as vozes Então nesses momentos Cada pessoa, cada cantor que está fazendo A melodia, ele pode cantar mais forte E destacar Mas sempre tem ali um fundo harmônico Que a gente promove isso Acaba promovendo isso Para a pessoa que está solando no momento No fim das contas A gente faz uma Era de Ouro do Rádio A nossa maneira Tem toda uma apropriação nossa também Sim, nós somos um pouco fiéis e um pouco infiéis Porque a gente teve que adaptar também Em decorrência do que a gente tinha Em relação a instrumentos E também em relação a vozes Então os arranjos foram construídos nessa base De acordo também com o que o grupo poderia oferecer Legal, muito bacana Então para a gente demonstrar para vocês Esse trio vocal E todo o cuidado que a gente tem Para fazer uma música enquanto trio Nós vamos fazer agora a música Prece ao Vento Ótimo Vamos lá? Vamos lá e vamos lá Vento que balança as palhas do roqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os camelos da morena Me traz notícias de lá Amigo vento que assobia no telhado Chamando-o para a lua espirar Vento que na velha lada da praia Esgotava meu amor a calor Hoje estou sozinho e toda a lei Estás tão só chorando E se me lembrou do meu bem Do meu amor Vento que dá por favor Onde se escondeu meu amor Vento que balança as palhas do roqueiro Vento que encrespa as palhas do mar Vento que assanha os camelos da morena Me traz notícias de lá Amigo vento que assobia no telhado Amigo vento que assobia no telhado Chamando-o para a lua espirar Vento que assobia no telhado 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 Vento que a gente mostra com muito cuidado E a timbragem E também a gente mostra um pouquinho Daquilo que eu já havia dito O cuidado que a gente tem Para que nenhuma voz se sobressai Em relação a outra Mas eu gostaria ainda De falar um pouquinho mais Sobre algumas características musicais No tocante à era do rádio E aconteceram nesse período Como a gente já vem falando Tantas coisas, mas eu não poderia deixar de falar De dois ritmos que se destacaram Que é o samba canção e o baião O samba canção é esse ritmo que é proveniente do samba Mas ele é um pouco mais lento A gente costuma falar que é o ritmo da dor de cotovelo Então, esse samba A primeira música que nós cantamos Que foi A Noite do Meu Bem Ela é exatamente um samba canção E também eu não poderia deixar de falar do baião Porque o baião foi um outro ritmo Que teve uma... Na verdade, foi o que explodiu na era do rádio Justamente pela migração dos nordestinos Para os centros urbanos, principalmente ao Rio de Janeiro E aí nós temos uma figura bem interessante Bem importante no cenário da nossa música popular brasileira Que é o Luiz Gonzaga É curioso Não sei se eu estou te interrompendo Não, pode falar O curioso é que o Luiz Gonzaga Ele não teve nenhuma facilidade no começo Porque a voz não se encaixava de maneira alguma A estética Que era, digamos, a maneira preferida dos ouvintes A voz era um outro tipo de colocação Uma outra maneira totalmente diferente de cantar Não tinha muito o que ver com o que fazer Por exemplo, um Orlando Silva Um Francisco Alves Então o Luiz Gonzaga chega e o pessoal Toma um pouco de susto Peraí, a gente vai aceitar isso aí mesmo? Como é que... Mas ele meio que rompe Ganha seu espaço As cotoveladas E aprende a... E dá um colorido todo novo Para a música da época Sim E o Luiz Gonzaga Tem tantas curiosidades sobre ele Mas ele só teve consciência Ele mesmo Enquanto artista Na importância da música dele Da música autêntica do Nordeste Quando ele foi tocar no Mangue Um bairro do Rio de Janeiro E ele tocou uma polca Chamada Pé de Serra E uma outra chamada Vira e Mexe E na hora que ele tocou essas músicas O bar ficou lotado E ele foi aplaudido muito fortemente E foi nesse momento que ele teve consciência Poxa, eu vou fazer a minha música E ele teve toda uma característica de popstar Ele colocou a roupa do Nordeste Ele se caracterizou E foi se apresentar nos programas de auditório Ele tinha ido já no programa do Aire Barroso Só que ele não recebeu nenhum prêmio Porque ele tentando se adaptar ali Aos parâmetros da música A moda carioca Ele não conseguiu tanto sucesso E só depois que ele retornou O programa do Aire Barroso E fez, ele tocou de novo A música Vira e Mexe E foi sucesso imediato Ele recebeu Tanto do apresentador Quanto de uma parte do público Calorosos aplausos Então foi aí que ele começou Que ele se mostrou como músico E todo mundo conheceu Quem é esse cara? É o Luiz Gonzaga E aí todo mundo queria fazer Parceria com ele Ele gravou com muita gente Muita gente gravou com ele E foi uma coisa muito... Foi referência depois para vários outros músicos Exatamente Depois dele vieram outros músicos nordestinos Que se destacaram também no cenário E no panorama da MPB Então é isso E para vocês conhecerem um pouquinho do Baião Que é esse subgênero da música brasileira Vou convidar vocês para nos ouvirem mais uma vez Vamos cantar Que Nem de Ló? Vamos lá Que Nem de Ló é uma música de Luiz Gonzaga E Humberto Teixeira Humberto Teixeira foi um grande colaborador do Gonzaga Eles tiveram várias parcerias Em várias músicas de sucesso Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Se a gente lembra só por lembrar Amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Um lugar pra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Alguém que se deseja rever Saudade não se aí é ruim Eu tiro isso por mim Eu tiro isso por mim E vivo todo a sofrer Ai quem me deram Ai quem me deram voltar Alguém que se deseja rever Porém se a gente vive a sonhar Alguém que se a gente vive a sonhar Alguém que se deseja rever Alguém que se deseja rever Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar Alguém que se deseja rever Alguém que se deseja rever Alguém que se deseja rever Do música Goiás Do YouTube Do Facebook Vocês podem assistir Quando quiserem O espetáculo todo Com cenário figurino Com bigode Com bigode Com brigas Com amores E é muito divertido Esse espetáculo A gente também né José Ricardo Nós nos divertimos muito Na construção E a gente Quando a gente sai A gente ri muito Porque realmente é muito divertido É interessante Mas eu queria falar Para vocês Sobre um outro dado Importante Do grupo Os Menestres Nosso trabalho Ele não é somente Performático Ele também tem um lado Didático E tem um lado De pesquisa O de pesquisa é esse Que a gente Está sempre Buscando conhecimentos E aprimorar Aquilo que a gente Já está fazendo Mas nós desenvolvemos No ano de 2018 E 2019 Muitos recitais didáticos Nós também Participamos Junto com a Webzine A Webzine É uma parte Do Ciranda da Arte Que é também O núcleo de arte Da SEDUC Secretaria de Educação Do Estado de Goiás E a Webzine Desenvolve Responsável Por essa parte didática Dos grupos de produção Do Ciranda da Arte Oferece um sem número De materiais Para os professores Da rede Exatamente Então o nosso trabalho didático Nós disponibilizamos Para professores de música E para alunos Os arranjos Do nosso espetáculo Porém um pouco Mais facilitados Para que os alunos Da rede Tenham acesso Possam tocar E os professores Também possam ensinar De acordo com aquilo Que eles têm Nas escolas Geralmente os instrumentos São flauta doce Violão E o próprio canto No ano de 2018 E 2019 Nós fizemos Uma série De concertos didáticos Vou chamar Recitais didáticos Nós realizamos 46 concertos didáticos Em 18 escolas Sendo 15 escolas estaduais Duas municipais E uma conveniada E nós atingimos Nós nos apresentamos Para 2.806 alunos E é curioso José Ricardo Porque eles Respondiam um questionário Para a gente ter acesso Também Às impressões Que eles tinham Do nosso grupo Enquanto a gente Estava ali Se apresentando A ideia A princípio Era que esses alunos Fossem a um teatro Nos assistir Mas para movimentar isso Tirar alunos da escola Fazer todo esse trabalho Isso precisa de uma equipe Muito grande Então a gente Ia ficar meio que Dependendo de muita gente Para executar um projeto Que a gente poderia Executar de maneira Mais simples Indo nas escolas Simplesmente indo Nas escolas E entrando nas salas De aula E cantando Para esses alunos Que foi exatamente O que a gente fez Então foi muito curioso Porque os questionários Eles colocavam A música que eles mais gostaram Eles falavam um pouquinho Qual o instrumento Que gostou E no final Eles colocavam O que eles gostaram O que eles acharam Do grupo E tem muitas curiosidades A gente pensou No início Que a gente não ia conseguir Esse Porque a música do rádio É a música mais antiga E a gente pensou Será que nós vamos conseguir Atingir esses alunos Será que vai dar certo E nós ficamos surpreendidos Nós do grupo Os comentários dos alunos Foram extremamente positivos Eles comentaram Eu nunca vi isso Eu achei lindo Essas vozes Eu nunca tinha ouvido isso Eu me lembrei Do meu avô Que gostava dessa música Alguns até tiveram Essa empatia De fazerem recordações A respeito da própria família Então foi um trabalho Maravilhoso Identificação com instrumentos Exatamente Eu gostei muito Do instrumento tal Isso E assim Geralmente eles não conheciam Por exemplo A clarineta Eles ficavam muito Sempre muito curiosos Como é que é esse instrumento Então a gente conseguiu Despertar isso nos alunos E eu fico muito feliz Porque eu tenho Uma história muito particular Em relação a isso A primeira vez Que eu vi uma orquestra Foi na televisão Na verdade Foi um anúncio Eu vi assim Orquestra sinfônica De Goiânia Na televisão Uma chamada Para um concerto Eu tinha 12 anos de idade Não sabia Que eu ia ser musicista Mas eu achei tão bonito Aquele povo todo bonito De preto E aqueles cantores Aquela coisa Aquela propaganda grandiosa Eu falei Você quer saber? Eu vou lá no teatro Saber como é esse negócio Parece que é bonito E aí eu peguei o ônibus E fui ao teatro Sozinha Meio que escondido Da minha mãe Porque eu tive que Deixar de ir na igreja Para ir ao teatro Era no mesmo horário E foi curioso Porque uma Uma propaganda Me chamou a atenção E eu já fui Em tantas escolas Levei esse recital Para tantos alunos E eles também Tiveram a oportunidade De ouvir uma Então se Uma música Então se um deles Despertar para a música A gente já ganha tanto Não é José Ricardo? Que bacana Bom pessoal Então é isso Eu queria agradecer vocês Contei aqui um pouquinho Da história do grupo Da história do rádio Da minha história E agradeço vocês Pela atenção E pelo carinho Sempre com o grupo Os Menestres Muito obrigada Um grande abraço Um grande abraço Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal